Ué! Que cagaço! Que cagaço! O cara já tava dentro da minha casa! Meu Deus, o cara me pôs no cativeiro! Fazer um documentário sobre os assassinatos que estão acontecendo na minha cidade foi uma péssima ideia! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a Ju e bem-vindos ao meu canal! E hoje, galera, estaremos na pele de Dave, um cara que decide fazer um documentário sobre um assassino que está cometendo crimes pela cidade há muito tempo e a polícia nunca consegue pegá-lo. Acontece que Dave vai virar o seu principal alvo. Bem-vindos a Refuted Wind, ou Uma Mudança nos Ventos, um jogo de terror indie lançado, recém-lançado, galera, lançado há pouquíssimo tempo, está fazendo bastante sucesso, tem inspirações fortes em First to Fathom Home Alone, então, claro, não poderia deixar de trazer para vocês. Bora conferir? Já senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e, sem mais enrolação, bora jogar! Aí, galera, começou! O ano é 2004! Beleza, o game tem tradução para o português, mas a interpretação é Jube São Paulo. Na região onde Dave mora, estão acontecendo assassinatos misteriosos. A polícia não consegue encontrar o criminoso, então Dave decide fazer um documentário sobre esses acontecimentos. Quando sua ideia é mencionada no jornal local, coisas estranhas começam a acontecer. Parabéns, Dave! Você virou o alvo do principal suspeito. O amigo de Dave pediu que ele fosse até a estação de telecomunicações. Ele precisava de ajuda com algo. Ok, tá? Esse aqui é o meu carro. Tá, beleza. Não interajo com o meu carro agora, até porque eu tenho que vir para a estação. Posso dar uma corridinha? Pô, vou andar no Zig e no Zag aqui para ver se eu ando um pouquinho mais rápido, hein? Aquele ali parece ser o carro do meu amigo. Tá? Por que o carro do meu amigo está com o capô aberto? Tá. Aqui é uma central de painéis elétricos. Ok. Ok, então o meu amigo deve estar aqui dentro. Ô, ô, oi. Com licença. Com licença. Cadê meu amigo? Cadê meu amigo? Xiii. Tá. Um telefone aqui. A gente não usa. Uma cafeteira. Cara, tô sentindo aquele cheirinho novamente. Ô, ô, galera. Tão sentindo esse cheirinho? Fierce to Fetal na área. Inspiração em Fierce to Fetal aqui, hein? Beleza. Beleza, beleza. Ele não está em nenhum lugar. Deveríamos ligar para ele. Tá bom. Ah, então eu posso ligar. Ah, eu vou virar aqui para a janela. Que qualquer coisa eu não vou ser surpreendida. Ok, vou usar o Q aqui para acessar o celular. Beleza. O objetivo é o encontro e o Stefan. Tá. Ah, olha só. Eu posso acessar aqui. Escrever o número. Use os números do teclado. 5, 5, 5. Beleza. 9, 8, 7. 9, 8, 7. Gostei dessa mecânica. 5, 4, 3, 2. Bora ligar. Ligando. Vou ligar. Olha, eu posso andar enquanto eu ligo. Cara, que da hora isso aqui. Merda, ele não está respondendo. Então vou até o carro. Beleza. Chamada não respondida. Vou até o carro então. Cadê? Esse aqui é o carro dele? Esse aqui é o carro dele? Cara, eu acho que esse aqui é o carro dele. Mas como ele não está aqui, eu vou embora então. Vou até o meu carro. Ah, dane-se, dane-se. Vou embora. Vou vazar daqui. Caraca, cara. Você me assustou, meu Deus. Eu, Stefan, meu amigo. Olha, desculpa, cara. Não foi minha intenção. Onde você estava? Bem, você sabe. Eu precisava fazer algo na floresta. O Stefan literalmente foi cagar no mato. Hum, tá. Tudo bem então. Olha só, vamos tomar um café. Vamos lá, vamos embora então. Caraca, meu. O que que deu no Stefan aqui, cara? Foi no mato? Você tem tanta coisa aqui, meu. Você tem cafeteira, você tem computador e você não tem um banheiro? Ok. E olha, essa roupa do meu amigo, tá muito suspeita, hein? Sinceramente. E aí, meu querido, beleza? A gente troca ideia? Não? Tá. E aí, o que que nós temos pra fazer por aqui? Vamos ver. Vou acessar aqui o meu celular. Ok. E vou ver qual que é o meu objetivo. Notas. Tomar um café. Beleza. Cara, eu gostei do celular, cara. Gostei bastante. Aê. É, Dave, às vezes quando trabalho aqui à noite tem a sensação de que alguém está me observando. Cara, isso é um pouco assustador, né? É, eu sei. Como está o andamento do trabalho do filme? Ah, muito material. O trabalho está em pleno andamento. É, em que você precisa de ajuda mesmo? Tipo, pra que que você me chamou aqui? Minha perna tá doendo pra caramba. Você consegue subir em uma torre e trocar um transistor? Ah, ahaha. Você pode ajudar? Bom, vamos lá, né? O que que a gente não faz por um amigo, né, galera? Ah, ah, ah. Ai, eu vou ter que subir. Bom, eu na vida real, eu, Jubis, eu tenho medo de altura. Eu não gosto de nada que me leve pra cima, sabe? Tipo, aviões, elevadores, escadas rolantes e outras cossitas más. E coisas altas também, detesto. E aí, Dave, o Stefan? Suba a torre com a escada. Aqui está o transistor. Ah, primeiro eu tinha que pegar um negócio, beleza. Peguei. E agora, então, bora subir a escadinha, então. Só subir? Caraca, meu. Caraca, meu. Sempre dizem, não olha pra baixo, né? Não olha pra baixo. Peraí. Meu amigo tá ali. Tá, beleza. Meu amigo tá ali. E aí? Tá, daqui eu não passo mais. Ok. Agora eu tenho que trocar o bagulhete aqui. Aqui, aqui, né? Ok. Beleza. Trocando. Caramba, o que eu não faço por um amigo, hein? O que eu... Onde foi o Dave? O Stefan? Cara, eu confundo o nome deles toda hora. Por que o Stefan vazou? Ai, cara. Acho que o meu amigo tá de sacanagemzinha. Acho que ele tá de zoaçãozinha com a minha cara. Acho que eu vou vazar daqui o quanto antes. Pô, ele vazou. Eu vou vazar também. Beleza, beleza. Impossível que o cara me chamou aqui. Só pra fazer o trabalho e vazou. Stefan? Hã? Hã? Já era. Ou foi de vasco ou saiu correndo? Beleza. Beleza. Quero nem saber. O que é isso? É uma pegadinha? Hã? Só vaza, meu querido. Vaza enquanto há tempo. Isso, isso. Vai embora, vai embora. Não dá pra eu ir embora, não? Cara, eu não quero mais ficar aqui. Eu não gosto disso. Ai, eu também não gosto, cara. E agora? Tá, ele não tá em lugar nenhum, meu. Ele não tá em lugar nenhum. Ó, não tá ali. Não tá aqui. Meu, claramente eu vi ele indo embora. Já tô farto disso. É hora de sair daqui. Pô, demorou, hein? Demorou pra sacar isso, hein, Dave? Cara, meio do nada. Meio do mato. Só vai embora, cara. Só vai embora. Meu Deus, que tensão nesse local. Depois de encontrar um amigo, Dave foi pra casa, onde não há eletricidade há dias. Mas olha só, era tudo que a gente precisava. Por que que não tem eletricidade na minha casa? Ou eu não paguei a minha conta de luz, ou eu estou com problemas elétricos. Ok. Cara, tá muito escuro aqui. Precisamos ligar o gerador. Tá, gerador na casa dos americanos fica ou na garagem, ou... Ué, tem alguma coisa aqui em cima. Ué, tem alguma coisa aqui em cima. No telefone há uma lanterna. Beleza? Aí, beleza. Cara, eu tinha certeza que eu vi alguma coisa brilhando ali em cima. Ai, cara. Bom, geradores em casas americanas ou fica na garagem... Ou fica onde? No porão. Ai, ai. Que porcaria. Tá. Fecha aqui. Fecha a porta, pelo amor de Deus. Não dê bandeira. Cadê? Cadê o porão da casa? Opa. Cara, a porta abre pra fora. Tá, minha sala. Aqui é uma janela. Ai, porãozinho agradável. Olha esse papel de parede, cara. Parece que foi colocado aqui nos anos 80. Beleza. O ano é 2004. Eu tinha 13 anos em 2004, cara. Preciso chamar o eletricista. Ele disse que estaria aqui hoje. Tá, eu vou ligar pra ele. Anotei seu número em um pedaço de papel no primeiro andar. Ok. Ok, então. Vaza daqui. Já pega o papel do cara. O número do cara. Cadê? Será que tá por aqui? Será? Cara, que ambientação da hora, hein? O jogo tá conseguindo passar um cagaço. Interessante. Quem tem um abajur no meio da cozinha? Cara, eu escolhei todo o primeiro andar e eu não encontrei foi nada. Eu vou pro segundo andar pra ver se eu acho alguma coisa. porque não sei se eu li errado, não sei o que aconteceu, mas... Aqui é o meu quarto? Cara, que visãozinha bizarra que eu tenho da minha janela. Opa. Tudo escuro pra cá. Beleza. Aqui. Aqui o número do infeliz do eletricista. Poxa, aí é demais, né, jogo? Como assim em primeiro andar, hein? Tá, beleza. Vamos acessar aqui. Escrever o número. Que barulho foi esse? 7894567. Que barulho foi esse? Não consigo sair do lugar. Tá chamando o eletricista. Tá. Olá? É o Dave. Você disse que estaria aqui hoje? Ah, sim, sim. Eu me esqueci de você. Nossa, estaria em breve. Ok, estou esperando. Beleza. O cara desligou. Tá. Meu. Que barulho foi esse que rolou aqui? Olha, tá tudo escuro. Enquanto o eletricista está a caminho, eu acho que eu vou assistir TV. Olha aqui. Aqui parece ser aqueles negócios de rolar filme, né? Tipo que tem no cinema. Será que foi aquilo que fez barulho? E aqui tem o quê? Cara. Que breu. Meu, muito breu aqui, ó. Que acho que é tipo um escritório, um outro quarto. Caraca, meu. Essa casa aqui dá... Dá nos nervos. Dá um medinho. Beleza. Beleza. Vou assistir TV. Ok. Dá pra sentar aqui e ver uma TVzinha? Aê. Olha, galera. Eu vou dizer pra vocês que isso aqui tá me lembrando demais. O First to Fathom, o primeiro. Home Alone. É muito ambientado dentro da casa, né? Meu, é sério que eu tô sozinho em casa. Um problema de eletricidade vem do filme de terror. Uxi. Uxi. Que bagaça é essa? Nossa. Meu Deus do céu. Massacre no hostel. Parece uns palhaços, né? Meu Deus. E esse palhação aí é o vilão. Cara, que bizarrice é essa, meu. Que jogo estranho. Que filme estranhão. Diretor. Jota Superdiretor. Bom. É, quem escreveu o filme é o Jota Superdiretor também. Parece que o eletricista está aqui. Ok. Ok. O eletricista chegou. Dá pra abrir a porta pra ele? Você que é o eletricista? Tá com cara de suspeito. Ok. Olá, você trabalha à noite? Não, mas você disse que está sem energia há muito tempo. Então, eu decidi te ajudar. Também estava aqui perto, na vizinhança. Muito bem, me mostra onde fica a caixa elétrica. Tá bom. Ele deve estar no porão. Venha, eu te mostrarei. Ah, vou levar o cara até o porão agora. Ai, ai. Papo estranho. O eletricista, sim. De noite, do nada. Oh. Eu tenho aqueles tubos de luz, né? Da hora, né? Aqueles canhão de luz. Tá. Vou trabalhar no filme no meu escritório. Enquanto o cara mexe aqui no negócio. Ai, ele está ali. Ele está ali. Moço, você tem uma pele tão rosa. Misericórdia. Beleza, beleza. Agora eu vou trabalhar no meu filme. Provavelmente é lá em cima. Vou só fechar a portinha aqui, só em caso de aparecer um assassino bizonho. Tá. Beleza. Sobe aqui, sobe aqui. Vai, 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 vai. Onde que eu trabalho no meu filme? No meu escritório? Ah, provavelmente, né? Provavelmente no meu escritorinho. Aê. Acho que eu estou na fase de escrever o filme ainda. Ele provavelmente já terminou. Preciso dar uma olhada. Ok. Vamos se levantar e vamos lá dar uma olhada se o cara consertou o meu problema de eletricidade. Moço. Eletricista. Já vou pegar meu telefonezinho aqui, qualquer coisa. Eu chamo a polícia, tá? Eu vou deixar aqui, ó. 911. 911. Isso. Já deixa no esquema. É. Moço, você tá aí? Hã? Estou surpreso por ele não estar aqui. É. Parece que ele não está. Ai. Deixa eu fechar aqui. Vou fechar essa porta. Que cagaço. Que cagaço. Alguém vai me perseguir por essa casa, cara. Já estou até prevendo isso. O carro dele está aqui. Oxe. O carro do eletricista está aqui. Cadê o cara? Tá. Agora. Agora tem luz na minha garagem, tudo certinho. Cara, eu vou ligar para a polícia, meu. Eu vou ligar para a polícia. Não é possível. Cadê o cara? Ele veio fazer um lanche aqui? Não. O cara não veio fazer um lanche. O que é que está acontecendo aqui, meu? O que é que está acontecendo? Tá. Vou fechar aqui. Bom. O que que... Eu já ia falar o que que todo personagem de jogo de terror faz quando dá tudo ruim. Quando está tudo dando muito errado. Ele vai dormir. Então ia dormir no quarto. O que que você está fazendo aqui? Eu estava procurando você, rapaz. Esse é o seu filme sobre o qual eu li no jornal local? Ué, por que o eletricista quer saber disso? Acho que você está se colocando em grande perigo ao atrair a atenção de um criminoso. Eu aconselho você a parar de fazer o filme. Ah, não. Acho que não. Quanto eu te devo? 289 dólares. Ah, que facada no bucho. Esse serviço do cara. Obrigada. Adeus. Vaza da minha casa. Vaza da minha casa. Você entrou aqui pra sabotar meu filme, cara? Galera, ele queria sabotar o filme. Eu posso ter certeza disso. Será que ele é o assassino? Ou ele sabe quem é? Beleza. Acho que agora devemos ir pra cama. Ai, ai, ai. Tá. O cara foi embora. Meu. Que isso, cara? Que bizarro. O cara invadiu a minha casa. Estava no meu quarto aqui. Fussando nas coisas que não é da conta dele. Beleza. Vou dormir. Que esse dia, que essa noite passe logo. Ok. No dia seguinte à noite. Meu Deus. Eu queria me livrar de uma noite e fui pra outra. Dessa vez tá pior, ó. Eu tô, acho que eu tô ouvindo barulho de chuva. Eu acho que eu ouvi barulho de chuva. Ah, não. Até que tá tranquilo. O Stefan não apareceu mais. É o Carl. Não, Dave. Mas não estamos perdendo a esperança. Falamos com a polícia. Eles iniciarão uma busca. Se ele não for encontrado, até de manhã. Espero que ele esteja bem. Boa sorte, Carl. Tchau, Dave. Cara. Meu amigo Stefan realmente desapareceu. Eu acho, galera, que no momento em que eu fui arrumar o negócio lá... Preciso comer alguma coisa. Lá na torre, ele foi atraído pra algum lugar, o meu amigo. E aí, ele foi de Vasco. Beleza. O que eu vou pegar aqui? O que eu vou brocar aqui? Tem alguma coisa pra brocar aqui? Tem algo aqui em cima que eu posso comer? Hum, algo aqui. Um pãozinho. Aqui. Ah, não. Minha refeição já tá aqui, ó. Já tá no esquema. Ó, eu tenho aqui um cereal. Ué, mas eu não interajo com nada? Que tipo de refeição que eu vou fazer? Será que eu tenho que pegar alguma coisinha específica? Ah, aqui, ó. Macarrãozinho instantâneo. Beleza. Provavelmente coloca no micro-ondas. Não, isso aqui é uma TV. É uma televisão. Não vamos colocar a televisão no micro-ondas. Ou o macarrão na televisão. Ok. Ok, vou me sentar em meu computador. Ah, entendi. Então ele vai... Que barulho é esse? Que barulho é esse? Cara, eu ouvi barulho. Oxi. Ouvi uns barulhinhos bizarro, tá? Vou me sentar no meu computador. Ok. Aqui é a minha sala de projetor. Tá. Nenhuma figura estranha por aqui. Cara, eu simplesmente virei o alvo do assassino, né? Virei o alvo do assassino porque... Eu tô fazendo um filme sobre ele. Com certeza o cara vai querer me pegar. Ok. PC do Dave. Opa. Beleza, beleza, beleza. A noite na floresta. Galeria. Hum! Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho as fotos que eu coletei do suspeito, ó. Hum! Cara, eu tenho coisa demais, hein? Figura de madeira. Projeto da casa. Dá pra ligar? Dá pra acessar aqui? Não dá? O navegador. Três humanos e um gorila gigante encontrados em Marte. O sol é um buraco negro? Os cientistas estão em pânico. Meu Deus. Tá. O que é isso aqui? Ah, noite na floresta. Joguinho? Ah, joguinho, cara. Ué. Que lugar é esse que eu cheguei? Por que eu vim aqui? Ah! Que isso? O bicho me matou. Droga, esse jogo é estúpido. Eu também acho bom jogar o lixo fora. É, o que você tem de melhor a fazer, meu querido? Jogo estúpido, cara. Eu tentei... Eu tentei de várias formas ali utilizar a espada. Afinal de contas, eu era um cavaleiro com espada e escudo. E não conseguia usar. Beleza. Onde estão os lixos? Provavelmente na cozinha. Aqui. Aí. Peguei. Agora eu vou jogar o lixo fora. Tá. Beleza, beleza. Latas de lixo estão ali. Cara, olha o lugar que eu moro. No meio do nada. Ok. Joguei lixo fora. E agora? Ah, minha casa ainda está em construção, galera. Por isso que eu tenho o projeto da casa salvo lá no computador. A casa ainda está passando por construção. Ainda... Tinha alguém atrás da minha casa. Eu vi alguém passando ali na janela. Tenho que ir no banheiro. Aonde que é o banheiro? Aqui embaixo? Cara, eu passei por tantos lugares e eu ainda não vi o banheiro da casa. Tinha alguém ali, meu. Tinha alguém ali. Vou ficar com o celularzinho aqui. Ah, prontos. Prontinho. Tá. Aqui embaixo não é o banheiro. Só o que falta é o banheiro não ter sido projetado ainda e eu tenho que ir cagar no mato. Tá. Pra cá tem banheiro? Banheiro, banheiro. Meu quarto tem suíte? Não. Ai, meu Deus do céu. Ok. Acho que é aqui. Banheiro. Cara. Banheiro da hora. Banheiro está bacana. Ok. Tá. Aqui eu tenho uma visão ampla. Mas o cara já está rondando a minha casa. O cara já está rondando, cara. Que droga. Tô ouvindo barulho. Acho que ouvi um barulho no porão. Vai, meu querido. Parabéns. Parabéns pra você. Primeiro eu tive a brilhante ideia de fazer um documentário sobre o assassino da região. O cara que é daqui, que mora aqui. Agora... Eu decidi morar em um local completamente isolado. Que ajuda mais ainda. E aí? Meu gerador. Ué. Necessário verificar se há intrusos na casa. Ah, vai verificar então. Vai? Vai verificar. Você vê o que vai te acontecer. Ó, já vou ficar com o 911 discado aqui, hein. Já vou ficar com o 911 discado. Opa. Intruso. Você está na casa? Intruso. Você está por aqui? Cara, que aurazinha bizarra que está aqui, meu. Ok. Tem alguém aqui? Não. O cara vai estar escondido lá em cima. Ai, meu. Por que esses personagens são tão burros, né? Eu sairia correndo, entraria no carro e vazaria daqui. Ó, quer ver? O cara vai estar aqui, ó. Tentando estragar o meu filme. Tentando queimar meu filme, literalmente. Nada. Nada por aqui. Ué. Que cagaço. Que cagaço. O cara já estava dentro da minha casa. Meu Deus, o cara me pôs no cativeiro. Ok. Ok. E agora? Abro a porta. Cara, abri a porta. Olha. Eu estou numa espécie de... De porto. Olha isso. E agora? Para onde eu vou? Cara, está tudo muito escuro aqui. Dá para acessar meu telefone? Estou sem telefone. Estou sem telefone. Beleza. Aqui, ó. Tem o caminho aqui com uma escada. Meu. Meu, que escuridão. O que está aqui? Beleza. Beleza. O que é isso daqui? Um monte de papéis. Cara, eu tenho que sair desse lugar. Eu acho que o cara não está por aqui. Oi. Oi. Estátua. Uma estátua. Um manequim. Alguma coisa assim. Cara, olha. Olha a casa. É o cara ali. O que aconteceu? Eu caí? Cara, eu caí num andar de baixo aqui, ó. Meu Deus do céu. Essa porta não abre. Para cá não tem mais nada. Ai, o cara vai me pegar. Ai, o cara vai me ver. Beleza. Achei um PC. Meu Deus. Cara, que tenso. E aí, vamos acessar esse PC. Vamos ver qual é que é. O cara acho que não está aqui. Galeria. Olha, é ele. Olha aqui. Ele estava por dentro de tudo o que estava acontecendo na minha casa. Meu, será que ele assustou o... O colegas? Quem é esse? Quem é esse aqui? Que estranho. Será que ele assustou o eletricista? Erro. Seus requisitos de sistema não estão adequados para esse jogo. Ah, o Moves Away. Já joguei esse jogo. Já trouxe aqui no canal. Beleza. Produtos de madeira. Ideias sobre o Dave. Mais produtos de madeira. Ideias sobre o Dave. Dá para acessar? Não, não dá. Caralho. E o navegador dele. Que barulho é esse? É a droga. O computador fez barulho. Aí eu me escondi. Me escondi embaixo da mesa. Meu. Que tensão aqui, cara. Ele não notou que eu estou aqui, não, né? Não, ele não notou que eu estou aqui. Beleza. Estou ouvindo os passos dele se afastar. Ah, ele vai esperar eu sair e vai me dar um cagaço, né? Ele vai esperar eu sair e vai me dar um cagaço. Ué, essa porta estava fechada. Essa porta estava fechada. Ah, dá para subir, dá para subir. Meu, está muito escuro. Meio difícil de enxergar. Meu Deus do céu. Cara, tem várias coisas bizarras aqui. Ok, dá para sair por aqui? Não, buraco para o chão. Ai, caraca. Ai, caraca. Dá para sair por aqui? Ah, não. Merda. Não consigo abrir a porta. Eu voltarei, eu prometo. Cara, tinha alguém ali. Tinha alguém ali, galera. Ué. Não dá para pular. Não dá para pular. E agora, meu? Para onde eu vou? Aqui tem um buraco, né? Será que eu tenho que cair nesse buraco? Cara, vou cair nesse buraco aqui. É água. É água. Caraca. Beleza. Subi umas escadas. Meu, isso aqui é bem casa de assassino bizonhão. O cara fez toda uma trama aqui. Opa. Meu celular. Haha. Achei meu celular. Puta merda. Mas tudo isso aqui faz barulho. Ok. Ok. Sem conexão. Pô, não dá para discar? Não dá para discar. Droga. E agora? E agora, cara? Dá para subir aqui? Pô, vou subir. Vou subir essa escada. Quem sabe eu consigo acessar o lado de fora da casa. Ah, dá para acessar o lado de fora da casa. Ué. Que lugar é esse? Que freaking lugar é esse? Beleza. Peguei uma espingarda. Uma bela de uma espingarda de dois canos. O cara está com a faca na mão. Estranho. Você encontrou o meu rifle, não é? Só que não há munições. Hahaha. Cara, por que você está fazendo tudo isso, seu idiota? É arte de verdade. Dave, você realmente me irritou. Você fez uma investigação. Fez um documentário. Quase me expôs. Mas isso não importa agora. É o seu fim. Oh, o que você fez com o Steven? Nada ainda. Mas em breve ele será a minha nova escultura. Para. Aqueles... Aquelas esculturas. Aquelas... É... Aqueles bonecos tipo estátua que a gente viu pelo caminho da casa. É gente. E você, seu pedaço de merda, não é digno de ser uma boa arte. Então, vou simplesmente jogar seu corpo no mar. Meu corpo no mar? Não, não. Toma. Toma. Toma essa. Toma essa chumbada na fuça. Caraca, cara. Que bizarro. Quando Dave chegou ao porto com a polícia, o corpo do criminoso não estava mais lá. Puts, que droga. Mas muito sobre ele veio à tona. Caraca. Desenvolvedor Sam. Parabéns, Sam. Que jogo interessante. Eu gostei demais. E esse foi Refuted Wind. Ou Uma Mudança nos Ventos. Cara, um jogo de terror com uma atmosfera muito inspirada em Fierce to Fatal Home Alone, principalmente. Gostei do fato de mostrar mais sobre o assassino, onde ficava o covil do assassino. Ele levou, ele sequestrou a gente e nos levou até a casa em que ele fazia tudo, em que ele mantinha as vítimas, onde tinha o computador dele, onde ele espionava o Dave, né? Que virou um alvo principal aí, depois de começar a querer fazer um documentário sobre o cara. Mas, meu, eu gostei disso. Geralmente, os jogos, assim, que retratam assassino ou invasão de casa, fala um pouco sobre o cara do mal. É mais sobre o cara do bem fugindo do cara do mal. Esse aqui não. Esse aqui falou sobre o assassino, mostrou bastante sobre ele, onde é que ele ficava e tal. A gente pode explorar ali um pouco a casa bem bizarrona, cheia de esconderijos, de buracos, de corredores. Meio granny a casa, né? Mas eu gostei bastante, galera. E se você gostou, põe nos comentários pra eu saber, deixe seu like. Muito obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tchau!